A rota também não é uma rota ideal Para as equipes caindo embaixo na parte de baixo A gente pode ter até uma equipe que cai em pique Podendo punir uma outra equipe Legal notar que Com o DKzinho, o Léo Zex e o Karoto Oste Praticamente, o K9 já vai se agrupando E a Nuta Cruz vai pressionando frente Já botou muita bala O Capinha vai subindo por ali também É o 4v4 É o K9 que você quer mais Então vem, porque o K10 da K9 já está indo para cima E olha o garoto da Cruz Mantenha para aqui, lá em média Foi espontado por ali também Essa quebra é sensacional Mais o da Cruz O Sabi está na luta de distância Vai tomando muita bala Olha o Turzinho É do Moldevo Vai no bolo do primeiro jogador Mais um Lugan Mais um Bruxão Vai finalizando É o 4v2 agora O Turzinho foi dropado O Sabi dar fazendo a boa O Lucas se mantém por ali também O Turzinho já mandou adeus Olha a K9 Toma muito demais a nós Quero para a Cruz Vamos dar uma luta de bala Será que a Noize faz a boa? O K9 Vambora Porque esses lobos estão demais Olha ele da Cruz Vai rivando Vai nalando É o 2v2 agora Se o jogador cair Compreia demais Vai no bolo mais um jogador Olha a K9 incomodando Será que agora é tudo com ele? Olha o Lucas Vai correr o primeiro do chão É o V1 agora Ô Lucas Vambora caroto Solta isso Tem bala Consegui rissar É o 2v1 Agora eu quero ver A Noize Fazer a dobradinha Vai finalizando o primeiro jogador Eu quero ver Sabi dar uma doura Muita bala A BSS vai cantando Olha essa baubal Vai fazendo por ali O Diablo vai dobrar novamente Eu quero ver Louquinha Calma garoto Porque nossa Sabe Nossa Nossa Senhora Louca Você É O Deporte Sim tem que destacar O desempenho da Top 10 Uma Top 10 Que é estreante aqui No Grand Slam E tá jogando muito bem E olha o Amorim Tá sendo engolido Amorim Ele já foi explotado Muita bala Tá sendo recebido por ali também Mas o Marcelo Tola o primeiro jogador Marcelo vai tomar Nas que dói É o 3v3 agora Amorim faz aquela surpresinha O Deft O Deft Atenção causou E olha o Pandoaz Vai caindo por um O Solid tá sozinho O Gil vai dar Esse suporte baroto Agora é o 3v1 O Amorim se mantém Vai atualizando O Solid vai mandando Muita bala O garoto vai se complicando Demais Top 10 Jamão Tá sem freio Igual uma DR Que pode avançar E nossa senhora FMX E Brunão A tropa GG Que tá trem balando E hoje é tudo nada Pra eles também Brunão Hoje é tudo nada Pra eles Mas o Akazê acabou de cair O Akazêzinho O Akazê É de Azer Mas olha ele GB Vai colocando mais um bruxão O Kaique Vambora Porque o Kaique com o cara Ele é diferenciado Na bala Porque agora Eu quero ver O Pgzara se mantém Vai avançando Nossa senhora E olha o GB É o V1 FN Foi exportado Ele vai botar muita bala A aruginha de paz Na mão dele Com a M60 O Six vai colocando Os trilhões Não é seis não É trilhões na cara E o Pgzara agora Tá sozinho E o Clote vai ter que ser perfeito Porque é uma tropa GG Diferente e agressiva Agora hein Brunão Ela foi agressiva Basicamente ela foi buscar a safe Tomou uma blitz na ponte Conseguiu se reposicionar A equipe da Da Angels acabou Tomando o famoso E tá lá o corpinho estirado no chão O Six Nine Pega mais um O Subac vai marcando Dá seis Vai rachando demais O Criciocinho Quase vai tomando A bala de doze Olha ele Macro Já faz aquele Criciocinho É o 4v4 O Lauren vai esquentando granadinha É toma lá da cara Mas o Lauren Fui com muito miado Já fica um pouco ao quadro O da Cruz É uma cruzinha Então são várias cruz Então dá cruz Várias cruz Tá por ali na negativa Vai dando aquele suporte Vamos ver Leboy Eu tô curioso Vocês me dizem seriosos Leboy Pelo amor de Deus Ah segredo Descubra Hashtag descubra E aí meu chato E aí meu chato Fala aí Passa o sacão aí Manda na Nossa Pac Vai colocando o primeiro jogador Pro Xolo Olha ele Garoto Pitbull Se mantém No paquizinho Tá liberando muita bala Já vai dando muito dano Olha ele Coloca mais um É o 4v2 agora O garoto X5 Misterioso Vai colocar mais ombro É o TG1 Olha esse Abaço X5 Já faz Squad Vibe Esse VD E quando você pega esse Opa Nós temos Olha Echo pronto Que pode mexer na tabela Garoto de casinho O Daroto Luca Foi dropado A Noiz Agora situação muito complicada Porque tem uma mazel creep Chegando Olha os Dex Vambora A top 10 Pra ele dentro da escolinha A situação da Noiz É muito complicada agora O Jordan vai ter que fazer O clutch perfeito O Jordan Complicou hein garoto O Jordan Complicou Ele tem que ficar tranquilo Porque a trocação agora É entre a top 10 E a galera da Eita Amorinha Olha a top 10 Já vai chegando Muito agressiva O clutch Ele tá na captura De Jordan É beijo É tchau É love Top 10 Que a gente não conseguiu assistir ontem Tá chegando hoje Ontem não foram tão bem Deixaram muito a desejar Começaram na liderança Mas parece que o comportamento hoje Tá de ver Nossa Paxi Olha essa cara No V8 Vai cantando O avanço acontecendo O Hulk Já vai esquentando Granadinha vai sendo feita por ali também Já vai esgotando Olha essa malinha Paxi coloca no chão Vai demorar mais um jogador Que que é isso Top 10 Vocês são O Deboxe É sem pena É boia Porque olha Nossa Paxi Paxi E olha ele Vai botando muita bala A X5 Veio diferente Era esse milagre Que o Neboi tava vazando Eles vão ter que jogar muito E já estão jogando muito bem Já é um top 6 E a top 10 Tá se complicando O Bak Que isso garoto Que isso Mas agora Tem uma dragão Se marcando na escola E olha o Kaique Não, perdão Olha o Six Nine Mas o garoto Misterioso Mantém K98 vai cantando Muita bala A BD vai marcando O avanço tá acontecendo Né A X se mantém pra Kier É o nosso MVP A Tonton Vai cantando O Bak foi dropado A X5 Posição complicada Porque os dragões Não deixam chegar E o Anoise Caindo também Bruno Pode cair também A X5 Cai em Cois O nosso atuais líder Eles são jogando muito bem Já é um top 4 Na contra 4 abates E agora é tudo nada Olha que bololô Skrulli Que balinha linda Colocou o primeiro pro chão O avanço vai sendo feito O Mato Lava GG Tomando muita pressão O avanço Skrulli vai pôr no janelinha Johnny corre, corre E ele não tá de dual backing Ele tá com a sua pena B40 no coldre E agora É tudo ou nada Porque tem uma B4 Também A B4 Que tá na lanterna Não tá brigando pro título Mas eles querem brigar Pela honra da B4 Porque a B4 É uma guilda E uma organização De muito respeito Com certeza Já fui da B4 Batida também A B4 Tá em busca aí De voltar com o seu nome Pro competitivo Fortão E os times Tão bons, mano Tão muito bons Será Será que essa B4 Vai comandar Tanta tropa E a Dragões E olha uma top 10 Caindo na quarta Colocação, hein Gente A Dragões Nesse exato momento Já pode abrir Uma gordura E agora A safe vai fechando A B4 Tá no baita bolsonamento Nexus manda pra ali Na parte superior Na casinha É carnavo e oito Na mão dele O garoto é o Coru A meia que trem E o Tifu O Tifu Cuidado pra você não Vambora Vem, segue É coisa linda Nossa, Next Já coloca o primeiro Pro chão O R7 Esse trem virou brilho Quando isso, Next Se manda pra aqui É carnavo e oito Na mão dele Alpi também Vamos dar muita bala Scully vai colocar No meio que pro chão Olha a Dragões Se manda comentando Por aqui também O Coru A dropa é o top 3 Pra eles Vamos vir mentando Jones e a perpareita Olha o salto Já vai caindo Sendo dropado Até 4 cais cedo Agora é Dragões O Boia tá chegando Olha que loucura Dragões Começou líder Com 4 pontos de diferença Faz o Boia aí Com seus 8 labates Já aumenta mais a vantagem Galera O Top 10 O Noice Trova GG TG Game End x5 Vamos abrir o olho Porque o primeiro passo Dragões já deu E ainda volta Mais 4 passos E rumo ao título Então essa é a minha cara Que muda Turzinho essa hora Já tá gritando na cauda Aquele jeito Eita Trolo avião Mais democrático Impossível Então todas as equipes Devem ter uma rota Mais suave E a gente pode ter Surpresas pelo meio Do caminho Eita E já temos ali né Aquela calfixa Da B4 Que cai naquela marcação Ali juntamente Do lado De uma Noice A Dragões Que foi pra sua calfixa Que é Lumber 1000 E parece que a tropa Não quis pra sua calfixa Que é na altura De Lumber também A Dragões cai no bombeiro E a tropa Cai ali em Lumber Então a trocação Que pode mudar tudo O Amazon Crips Vambora Porque vocês Podem deixar Nossa Bela Mais simbolada ainda Enquanto o garoto Jones Vai marcando Léo Zex O garoto Splash Vai puxando ali A sua granada de Flash O garoto Splash Eita E era isso Nossa Tem hora E era o Léo Zex Vai colocando o primeiro Pro chão A vantagem agora É da tribo de Manaus Será? Será? E olha o Manaus E pra cima de uma B4 O Luka Outra embala Cuidado Ele tá muito machucado Tocinha O Luka vai finalizar O jogador Vai colocar mais um Prima vai caindo Vai do por mais um Jogador Da cruz Agora só tem mais um Jogador Noise Noise Faz a boa demais Mas olha A dragões Agora vai sucumbindo O Next Corre Porque não vai dar tempo Next vai correndo Já tem pro Mascara Ali o Osh Mandou muita bala Next foi explotado Se cair agora É a décima Primeira Colocação Bruno Eu tô louco Crazy maluco Querido É isso que você falou mesmo A ABD Buscou essa briga A Amazon Clips Falou Então vem Neném Vem E não E não conseguiu sair Neném Então a ABD Ainda tentou Dar aquela fuga Com o último vivo Não conseguiu Mano Resultado excelente Pra T10 Que com a eliminação Da Bank Agora sim Foi confirmada Já passa hein mano Já passa Essa bela da ABD hein Rapaz Tira A top 10 Agora tem que se aproveitar O top 10 É sem vacilo E olha ele Pejezada Bank É beijo É tchau É love Esqueci também Não pode Brunão Não pode Rapaz E olha a TG Olha a TG Que tá brigando Pelo título Ô TG Vambora Porque a patrão Andréia Juntamente com o Yumis Deve tá muito Muito nervosa Porque agora meus queridos É tudo ou nada E Brasília Tá bem povoado E não pode Vacilar agora hein Bruno Olha ele Ganotou o macro Granadinha na mão Já foi plantado Por ali aquela mina Ih rapaz Vai ser mais de uma Olha Olha as pokebola Vai dando muita bala Vai dando Para o primeiro jogador Já vai dando Para o segundo jogador Olha esse amasso Colocou três Puxão Pitbull É um VU Olha esse amasso E olha A safe É a famosa safe Dos trailers A equipe da Noize Apostou No lado esquerdo E pode se dar muito bem Porque essa safe Dá uma pequena trollada Eles vão pegar Todo mundo descendo A tropa vai trocando Com a equipe da Deuses E olha o garoto Hulk Já tá portão É tudo com ele O Arisson tá no chão Adeus Exponendo cair Mas o Kaique tá sozinho Vambora Adeus Vambora Hulk Mostra que você sim Tem o super poder Mas Kaique vai avançando Olha Hulk Já manda de base Para o lobby É com o pronto direto É com o pronto direto E olha a top 10 Vai marcando Marcelo Vai mandando muita bala O garoto Pitbull Se mandou por ali Colocou o primeiro jogador Na cara dele Mas isso aí É com o pronto Vambora É um tete a tete zero É um 4v4 Que a galera do caso tá querendo Enquanto isso o Pitbull Faz ecoado o macro Não vai escutando Granadinha Fazendo a boa Não vai expruindo Dando pra ninguém Marcelo se mantém Não vale mais pra moíno Nossa Gizinho ficou machucado E eita Vai colocar o primeiro Vai colocar o segundo Vai colocar o terceiro A TG podendo Caio em cedo também Meu Deus do céu Toca isso Eles não param nunca Já vai colocando Mais Essa conta E o Brunão Parece que já temos O líder Nessa segunda queda O novo líder No caso O novo líder E eu vou te falar O Marcelo Olha o Jordan Isso Bruno Não dá tempo De falar Porque olha O Noice Se quiser liderança Agora Nossa senhora Aí sentou De brinque Olha ele O cara fugiu Já mandou Muita bala Podendo Apogar o jogador O Lucas Já foi afundado O Dark Muita bala Muita bala Vai que se mantém O Diogo Tá lá na rede Na guarda Muita bala O Dark Foi dropado A situação Agora ficou Complicada Demais Bruno Aquela história Eles apostaram Na safe Dando uma trollada O problema É que se você não Trolar e tiver alguém No pedrão Você não sai Não tem como Passar por ali Eles apostaram Nessa passagem E acabaram Se dando mal Nossa senhora E olha Quem pode ser O rei da guarda Da Noice É o Madeus O Deus Vambora Porque já colocaram Primeiro Tem mais x5 Chegando por ali Também A x5 Já tá no miolo Da safe O x5 Será que agora Ô Jordan Fica catinho aí Porque a torcida Da Noice É tudo contigo Mas a top 10 Não quer deixar O x1 O pax Existe o mundo Que o diário Dá esse bué Não acredito Bruno Não acredito Mas eu acredito sim A DR vai cair Na sexta colocação Olha a Deus Vai tomando muita pressão O Hulk Calma né garoto E se complica demais Olha x5 Ih rapaz Olha que situação Essa boca agora Deu ruim demais O Ninho O garoto misterioso Vamos dando muita bala Já vai colocando a Noice É top 4 pra nós A top 10 Tá viva Tá pegando fogo A x5 Podendo dar um buia É três equipes É um 4v3 Ô Deus Vambora Sai dessa grua E olha o Alex Meu jogador x5 pro chão Adeus Esse mantém Vai Nossa Que isso Ô misterioso Essa bala tá linda Agora top 10 Complicando Tá sozinho pra ler Amorim Vai fazer um milagre Mais Do final Top 10 É beijo É tchau É love É o 4v2 agora Olha x5 Leaboy tá dando muito Sofre pra top 5 Perdão Top 5 nada filho É x5 que pode Ficar o top 1 Nossa Sim Que isso Olha essa carabina Eu quero saber Quem é esse garoto Ai Só sozinho Mandou muita Votar de Misterioso É uma vantagem considerável Com seus 16 pontos É uma vantagem considerável A clock tower A gente tem A equipe De pique Podendo rodar Pra clock tower Também Então Top 10 Com certeza Vai ser 4 Vocês estão aqui Então Vocês estão demais Nossa Bateu a Evelyn Como é que é Bruno Eles bateram a Evelyn E vão pra cima Da nós Em vez de ir pra cima Da equipe Daquela Opa E opa Nossa Olha o Luca Já vai do balão primeiro Já vai finalizando o jogador A Noise agora vai ter que jogar demais Porque lá Tem uma Nossa senhora O da Cruz Cuidado com essa bala Porque bateu agora Dropou ali o Luca Já fez aquele gel Tá safe E a B4 Vai fazer Ó Digo mais hein Bruno A Noise tem que tomar cuidado Pra não entrar no sanduíche agora Então eles estão subixados E a equipe da K9 Achou que os jogadores Estavam trocando por outro lado O Jordan já tá no chão A equipe da Noise pode ter problemas Olha o complicatão Enquanto isso da Arquezeira Vai parando a mira Nossa Tifu E olha o Tifu Vai colocando o Luca pro chão O Chelsea foi feito Antes de finalizar Agora vai ser muito complicado A K9 tá chegando por ali também A vaciladora Tifu Não para de mandar bala A Arquezeira vai cantando Eu quero ver agora Vambora filho Vambora Jordan Porque agora é tudo ou nada E a K9 Desfalcaram com apenas 3 jogadores E não pode marcar macio agora E olha A K9 tá chegando Tá na nada Tipetou Uai Olha A B4 foi pra festa também E olha A B4 Vai surpreendendo demais A K9 Mas o Garoto Kuruma Coloca o primeiro pro chão R7 foi dropado Agora a Noise Podendo fazer mais O que é boa Será que faz A perseguição E o Jordan O Jordan movimentando O Jordan movimentando A R4 se faz Encontre dele Colocou o primeiro pro chão Dark Zero já foi finalizado Já estão 2 Abate da Munda Noise E olha Olha só É o jogo Olha só Como é o Fripa E o K9 É vermelho É tchau É lobby E a tropa A B4 Sem perder nenhum jogador É um 4 B4 sincero E agora o Jordan vai ser botado Nossa senhora Que gel rápido Safe no safe Jordan vai recuando Pro ali também A B4 Na movimentação Olha essa bala A Luka Ficou muito jogador Pro ali Tudo sim foi dropado O Luka tá muito machucado O Jordan foi feito Sinceramente sincero Olha ele O Kuruma Jordan vai caindo Olha a B4 Tá vindo mais A Noise Se cair agora complica O da Cruz Deu a primeira pinada Agora é tudo com ele O da Cruz Vai do bolo Primeiro jogador A B4 vai vir O da Cruz Agora é tudo contigo Meu Deus Noise É vermelho É tchau É lobby É a TG chegando É Noise Se despede Desta queda E pode ser Muito complicado Pra eles Se a Top 10 Ou a Dragões Fizerem Principalmente a Top 10 Foram muito bem As últimas duas quedas Vão ser caça A equipe Que tá na frente Mas quem não quer saber De nada É a equipe da TG Que chega Trembala Leua Onde estava acontecendo A trocação Muito prejuízo Pra Noise Mas a gente vê A TG Vingando eles Rapidamente Vou te falar A equipe da Noise As próximas duas quedas Vão ser aquelas Que o torcedor gosta Porque vai ser Naquela pegada De tão gasto que estava Exatamente Eles gastaram muito recurso Com a K9 ali Isso Então Foi o mérito da K9 Mas foi mais mérito A B4 Depois da Rechupeta A B4 A B4 Jogou bem demais Mas agora Eu quero ver O Deus Foi embora Garoto Alisson Mais a retaguarda Vai mandando um pouco de bala Fez a boa Capinha vai subindo O Ruruki Tá muito machucado E olha o Akazê Olha o Akazê Nossa senhora Vai colocando dois Jogos do puxão Mas o Beppel tá Por a Lira Akazê Tropa Nas últimas O Kaique Também Já tem promoção Olha o Osh Vai colocando o 6 pro chão O Pitbull Cuidado Mas o Lauro Não quer brincar nunca Macro Vai voçando por ali O 6 foi finalizado Pitbull Vai voçando Tá sem coleira Vai se trocando um gelzinho Foi feito por ali também O Osh Vai colocando mais um Olha a tropa Da Tejeira Vindo avassaladora Colocando o primeiro puxão Pitbull Foi dropado Vai sendo rissado por ali Chelsea maroto O Solid Complicou Mas olha que sim Que sim Calma Deixa o ar Vai clicar também Olha a gravadinha Foi feita por ali O Macro foi dropado O GBR Agora ele tá no clube Sozinho Vai ter que fazer A perfeitinha Ele tá indo com tudo É a top 10 agora Top 10 não filho É a Tejeira Falou com muita bala Aquela apinada Vai acontecendo Mas hoje não Olha o Matejeira Acordando Bruno Tá boa O Dragões Não pode vassar agora Porque se cair Vai ser complicado E opa Olha uma tropa Chegando Outro time Leboy É festinha Atrás de festinha Leboy Esquece A tropa A tropa tá subindo Não vai marcar não E tá indo pra cima Esquece meu mano Caí Desquece Que isso que tá acontecendo E olha o garoto Pegando o Scully Olha a DR Secau brincando O GB tá sozinho O Johnny vai se realizando Mais um jogador É apenas três jogadores A tropa tá chegando O Dragões Agora é a turma com vocês Porque o Kaique tá no chão E pode fazer Squad wipe Pra cima da tropa também Dragões Calma Calma Mas aparentemente A Dragões não quer trocar Agora hein Bruno Aparentemente eles não querem trocar 2x5 igual na primeira partida Porque eles não foram bem né Eita Nossa senhora E olha a TG Vai colocando o primeiro O segundo jogador Tá muito machucado Pra Lir Back na movimentação É um copado muito bom O Dá 6 foi dropado O Lauri É double back na mão dele O garoto misterioso Mantendo assistência Pra Lir Vai fazendo suporte O misterioso O Milhões e Cruz É tudo contigo Porque o Dá 6 tá no chão O Lauri faz o chãozinho O Lauri foi dropado Olha o garoto misterioso Uma boa na cara dele O Dá 6 se botou no chão O Lauri vai ser finalizado O Marco se botou pra Lir também Já tá risando Não hoje não filho Hoje não Porque agora é um Nossa senhora Olha esse suporte Faz a boa É um 4x2 agora Tá no chão pra Lir O misterioso Não para de mandar bala O Back tropa mais pro jogador O Marco tá no chão Agora é mais um E assim se cair Agora fica muito complicado O TG Se tentou se aproveitar Mas agora é o Clout Dá 6 TG É o Gamer É beijo É tchau É love É o Brian O Oscar velho Droga É o Brian Que isso Nossa senhora Que isso Olha o Brian Mas por ali tem o Next também, olha a Dragões, nossa senhora, o Next já vai finalizando, acho que vai perder o primeiro jogador, o Tuba tá voltando de base, o Splash vai no número 2, o Vak tá sozinho, mas olha o Johnny, G5, é beijo, é tchau, é lobby, e parece que o Madagões não tá querendo a Dragões assumindo, e é Fabrício Dragões, Bruno! É isso, é a disputa, quem leva o melhor, e outra, é um 3x3 sincero. Ai papai, então vambora, o Garoto Nerd, já são 7 kills na conta deles, a Top 10 tá querendo novamente essa primeira colocação, nossa, já estão, né, o Splashzinho do meu coração, cuidado, porque a Dragões já tá por ali, o Amorim faz a boa, já vai avançando, e tem o posicionamento, o Amorim ali tá muito avançado e o Pax tá longe, o Pax, você agora vai ter que dar um suporte prefeito, porque é um 3x3 do Pax, hum, nossa, que azar, hein, que azar foi esse, é apenas dois jogadores do Top 10, olha o avanço, o Splash mandou um pouco de bala, agora a situação ali da Top 10 é muito complicada, porque só tem ele, Gil e o Amorim, o Pax caiu, produção, faz aquela brava, produção, porque agora os jogadores vão ter que se desdobrar pra tentar fazer a boa, porque o Dragões vai marcar a positiva, e olha, o Nets já pegou a informação, já vai finalizando, e é o 3x2, olha o Jones, hein, olha como ele avança, a Dragões, por exemplo, vai ser esse buio, se fizer agora vai ser dobradinha, mas tem o Gil pelo caminho, o Gil, que essência é essa, mas pra quem deu o Nets, é alto na mão dele, vai botar um pouco de bala, não encontra o primeiro no Scope, Gil se mantém pra Kyr, vai risando o jogador, é pelos jogadores agora, é o 2x2x0, Nets se mantém pra Kyr, errou a primeira bala, mandou muita bala, o Gil deu aquela queda também, o que tá acontecendo na Top 10, a Dragões mandou fazer mais um bug, é o Splash, é o garoto Nets, Splash foi exportado, olha essa bala, vai cantando, o Netszinho vai com tudo, Amorim, ele vai ter que fazer um milagre, é o 2x1, é o clube perfeito, pra tentar continuar na liderança, Amorim, é ele, mandou muita bala, mas não, acabou a queda, já lança minha cara aqui, vou tá suado mesmo, tô nem a ele, vai tá um pouco pegante, Brunão também, ai, já tô aqui, então agora, pra gente ver, 11 resumos, porque essa que será que da Brunão, vai decidir muita coisa, então, Brunão, lança na tela, porque a parada aqui, eu já vou passar a cara aqui, já vou mandar aquele salve pra Battle of Fire, que vai superar excelente informações do Free Fire, e a galera também lá, do FreeFaz News, vocês, que longe, a gente tem amor com vocês, mas agora, a gente quer deixar até vocês ansiosos, pra gente fechar essa tabela, já mudou nada, parece que tava na primeira ainda, dá pra acontecer tudo aí ainda, tropa? Brunão, não, mesmo? Mesmo a noise caindo seco... Não tem... Opa! Opa, 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 opa para tudo, produção! Já lança aí, ó, a noise não foi pra central, a noise não quis ir, dragões, tropa, tá pra ali, eita! E olha bem que pegou no baque, hein? Olha quem caiu central! Atendi! Produção, pode ir com tudo, sem pena, sem dó, filho, já cravo aí, porque quem levar essa trocação, pode fazer a boa, mais a noise, e não quis ficar nesse bolo, hein, Bruno? Essa rota aí é bem complicada, eita! Olha, olha o que, ô, Turzinho, o que é que você tá fazendo abandonado? E olha, o Guizinho, vai tomando muita barra da Cruz, vai dar boa, a Opie vai tentando pra mim também, vai tomando mais um jogador, olha a noise, podendo fazer a boa. O da Cruz agora, ele vem na sense, é o 3x2 agora, o Lauren tá subindo, mas foi dropado por ali também, da Cruz, tá explotado, tá no morrinho, é o 2x2, a TG vem pra incomodar a noise, a noise, podendo tá em perdida, meu Deus do céu, gente, meu Deus, olha esse bolo, nossa, vai fazer a boa, Lauren, ele tá com a sua P4, ele tá na navalha, e foi explotado, olha o da Cruz, voltando muita bala, mas o Lauren caixa que ele capinha, da Cruz dropa, o Pitbull agora ele tá sozinho, é o 2x1, a noise podendo levar a TG. A tropa chegou, a tropa chegou. Ih, rapaz, e olha a tropa, não acredito, e vai pegar de ladinho, que situação complicada, olha ele, a Misha, já foi explotada por ali, da Cruz, tem a situação da noise, agora é complicada, que isso, Jordan, que isso, Jordan? É, até para, e agora a noise praticamente caçada por aqui, Bruno. É uma festinha para cima da equipe da noise, eles estão sendo caçados nesse momento, e o modo que eles foram, na verdade, a tropa veio caçar uma trocação que poderia acontecer, e encontrou a trocação antes até, só que o Akazé acaba caindo, a equipe da noise é muito resiliente, eles são fortes demais e estão indo muito bem. Quatro abates já, só que já perderam dois jogadores, situação complicadíssima. Enquanto isso, Deuses e equipe da Angels também trocando. E olha o garoto do Pepão, já faz o primeiro gel, o GB se mantém para ali dentro da guareta, é o 4 e 2, claradinha maravilhosa, ficou muito machucado, o Pepão coloca na cara, o GB complicou, o PG Zara está sozinho, e olha o Jordan lá, produção, pode ir correndo para lá, pelo amor de Deus, e olha a Misha, coloca o da cruz para o chão, o Jordan agora está no clote perfeito, ele vai ter que fazer mais que a boa, se a noise cair agora a situação complica, porque vai conseguir sair mais uma vez, e olha, o Pitbull está em cima do Jordan, o Jordan está no bololô, o Javé no avanço, o gelzinho foi feito, olha o Javé no shot, o Javé na Zara, já está muito machucado, o Pitbull por ali, a Topa está vindo com tudo, o Jordan vai pegando posicionamento, a Negra ativa por ali também, olha essa bala, Pitbull, já manda a noise e defense para o Lop, complicou demais, mas agora é o 3 e 1, a TG se mantém no confronto, a Topa se mantém por ali também, olha ele, Kaique, nossa, Pitbull, está nervoso, está raivoso, mais um avanço acontecendo, olha o garoto do Six, se mantém por ali, essa bala vai cantando o Bruno do C... Neck estava aberta ali, que era a Mischa, conseguiu a finalização, o Jordan jogou muito bem contra a Cruz, mas ali não tinha muito o que fazer, e agora a Mazzle Quirk chegando aqui nesse bolona, na altura de Fire e Burgundy, e agora, filho, é o nosso, a Léo Zex, já coloca a Mazzle Quirk pro chão, vai colocar a primeira bala, a Mazzle Quirk, já brigando muita agressividade, o Kaique se mantém por aqui com a sua MP5, ou se vai avançando, é um 4 e V3 sincero agora, o Heitor, vambora garoto, é Heitor com agarro, não é com E, eu quero ver o que ele vai fazer, granadinha vai ser o peito, o Léo Zex se mantém por aqui também, é a Mazzle Quirk na mão dele, o Six vai escutando granada, mas olha, já vai pegando dois, Heitor foi tropado, olha a tropa, siga essa trocação, vai pegar muita pontuação, olha ele, Kaique, opa, gente, vocês são o Deboche, e olha, começou a pecinha com a Dragões, Bruno. A Dragões fez a sujeira e deu certo, conseguiram sair bem, só que a situação pra agora, a pergunta que fica para eles é, conseguem entrar na safe? Porque eles ficaram muito atrás. E olha, o metro quadrado, a K9 aprontou para cima da nós e num primeiro momento, e agora apronta para cima da Top 10. E olha os Dragões, hein, eles vão pegando o Maquil e o Amorim, ele já foi tropado, olha a K9, tá tentando tirar o sonho também, o Darksir vai finalizar o jogador, é o 4v2, o Gil, o Paxi, é melhor sair guivando, porque a Alcatéia da K9 não quer saber de nada, e olha o Darksir, já faz a boa, frente foi feito, toma a K9, que é incomodar demais o Top 10, e olha a tropa GG que não para, hein, olha a tropa GG, não vai ter que tomar cuidado, e o Gil foi explotado, hein, foi explotado e adeuses para cima, gente. Vai, não conseguiu, e matou um. Olha, nossa que gelo, nossa senhora! Eu gosto disso, é o caos. Cara, eu acho que a decisão da Noize foi certa, a Noize não tomou nenhuma decisão errada no meu pensamento não, sabe? Eles viram que tinha gente caindo na caos deles, então vamos cair com os caras, forçaram a BD a sair de lá também, porque eu sabia que era a caos da BD, a BD não ia querer cair trocando. Sim. Então a Noize foi muito inteligente, e aquela rotação por trás de Fire, ela é muito boa, muito certa. O problema é que deu de frente com a TG, os magos do terceiro milênio, que sempre sabem onde está todo mundo, sempre sabem, estão ligados onde tem trocação, e pegaram a visão que a Noize podia ter feito essa rotação ali por trás, quase no mar, e foi lá, atrapalhou a Noize. Então eu acho que o grande problema foi a TG. Ih, eu acho que na real não existe erro da Noize, é mérito dos outros jogadores também. Bruno! Bruno! Olha o que está acontecendo aqui! Uma Dragões caindo na sexta colocação, eu falei! O suspiro ainda existe, Le Boy! Le Boy! Olha que loucura! A Tabela não tem nada ainda existe para não, porque a Dragões caindo cedo também, a Caralho fazendo papel excelente, a B4 se mandando em Brasília, está tudo aberto! A TG, a Noize ainda dá o suspiro, porque a última queda sim, Bruno, ainda está tudo aberto! Eu tenho certeza que você estava falando com o Buida Dragões, hein? Isso! Eu estava falando, basicamente, que não dá matematicamente, mas agora dá! Bruno! Matematicamente! Galera da Live, calma, calma, torcedores! Acalme, porque está tudo aberto! Volta para a Live! Traz a sua torcida! Vocês agora vão ter que fazer orações nessa tabela, porque o padrão está aqui assistindo e tem que perder? Pode perder! Mas tem que perder com honra e mérito, né Le Boy? Não, é isso! Se é para cair, cai atirando! Exatamente! Essa palavra! Agora eu quero ver! É o 2 e 1! Perdão! É o 2 e 1 mesmo! É a X5 e a Deus! Olha ele, misterioso! V40, vai cantando por aí também! Ele quer ir para a M500! Olha essa bala! É buia! Como as equipes vão cair, vamos ver se alguém vai cair com a top 10, se alguém vai cair com dragões, onde as equipes de TG e Noize vão cair. Eu estou bem curioso! A Noize já caiu para a parte baixa! A Noize já caiu! É para cima da dragões! E a dragões não pulou! Nossa senhora! Quer dar BD a se esconder? Mas é o mais correto a se fazer, né Le Boy? Não tem outra chance! Ih! Pulou atrasado! Hummm! Hummm! Olha! Nossa! Eles pularam! Pularam! Ih! Rapaz! Olha! A Bank aí para cima da Canova! A Canova que jogou muito bem agora! Que isso, Dark! Olha essa bala! Vai pegando o primeiro jogador! A Canova vai pegando o Tupung! O Tupung já volta mais cedo de base para o Love! Opa! Bruno! O Johnny está sem armamento! O Nex! Acelera daí! Porque a Noize vai atrás agora, hein Bruno? E olha o teu Screlly! Ixi! Nossa! Eita! Eu achei que eles seriam rindo que tinham gente caído, mas não clara ou não! E aqui parece nada! E acharam? Acharam! Olha que situação complicada! O meu é doido! O Screlly caiu! Olha que loucura, gente! Aqui é... Nossa senhora! E olha a Noize! Já vai pegando o primeiro jogador! O Screlly já tá no chão! É isso que a Noize vai ter que fazer em toda partida sem perder nenhum jogador, hein? Ô Bruno! Que curioso! Que equipe da Top 10, que equipe do PON tá em... Onde está a equipe da Noize? O forma que o Noize tá jogando? O forma que o Dragões tá jogando? O forma que o Top 10 tá jogando? E o Brozin pode cair pra granada! Nossa senhora! Deu aquela equipada essencial? Fez a boa! E é o Luke e o Brozin! E olha onde já tá o da Cruz! Já vai pegando o posicionamento Mega Safe por aqui! Ele tem que tomar cuidado! Porque a qualquer momento pode aparecer gente por aqui essa movimentação de Polshinok! Brozin! Cala a sua granada! Vai esquentando! O Diabichote vai acontecendo! O Luca deu uma marcadinha no jogador! O Brozin tá com o micro do lado! E olha o Pepão, hein? O Pepão, mas tem o Jordan! O Jordan tá do outro lado! E olha o Brozin! Olha o Brozin que pode aprontar pra cima do Luca! Mas ele tem que tomar... Nossa senhora! Olha o Capinha! O Luca tá muito machucado! O Brozin na movimentação! A Barra vai dropando! Da Cruz coloca o Brozin pro chão! É o 3 e é 2 agora! Perdão! É o 4 e é 2! Olha o Trozin! Da Cruz tá no chão! Segue por ali também! O Jordan vai dar o suporte! E é do Alvec na mão dele! O Pepão! O bicho! O Pepão tá complicado! E olha a B4! A TG na trocação! E olha a TG também! Meu Deus do céu! O Larui tá sozinho! Ele vai fazer mais! Fica boa! A Barra tá cantando! Olha a TG voltando mais cedo! Opa! Não tem mochada hein Leiboy! Ei! A B4 veio pras F como a gente costuma falar! Agora! O que tá me chamando a atenção é realmente esse posicionamento da BD! Isso é um posicionamento bem... Na minha opinião bem arriscado! Porque você fica dependendo da T10 não fazer nada! E olha! O T10! Calmou! Olha o Jordan! Ele tá no chão! Tá mandando muita bala! O Pepão vai ter o primeiro jogador pro chão! Mas chega por ali o Turuzinho! É dois jogadores! Adeus! Perdão! É dois jogadores! Agora o Luka tá sozinho! Se cair agora pode dar a Gels! Deu aquela primeira pinada! É T12! O HP! Pinou de novo! O Pepão tá safe! Faz a boa! Movimentou pra direita! Pra esquerda! Olha ele! Nossa Senhora! A desesperada que a gente... Um da tropa foi derrubado já pela T10 e a T10 resolveu rushar! Esse é o momento! O T10! Vambora! Porque agora é tudo ou nada! Olha o garoto Gil! Faz granadinha por ali! A KZ vai ser posto botado! Já foi dropado! É o 4v3 agora! A top 10! Sim, ele faz trocação! As chances vão aumentar mais! Porque vai continuar, filho! Porque vai ser o squad wipe! Olha ele! Amorim tá por aqui! Gil! Já finalizando só o bate por ali também! É o 4v3! O posicionamento! O SIGS tá marcando mira! Chelsea foi feito na cara! Olha essa balinha! Amorim ficou um pouco machucado! Já vai demorar o jogador! A top 10 não tá querendo deixar na goalie levar! Ô top 10! Vambora! Porque o top 1 tá bem ali! Ô Misha! Ô Kaique! Não corre não! Volta aqui! Mas a top 10 não vai brincar! E eu digo mais! Tá sim! Então a T10 tem que ir atrás de Kill agora! Soltar o freio! Que a chance deles é essa! É rapaz! A chance da T10 é essa! Não! Agora a top 10 vai ter que jogar na cautela! Não pode passar ali! Tem uma deusazinho! E olha o Kaique! Vai se complicando! A garota Misha! Já vai colocando aqui gelzinho! Balbal tá no contra dela! Fez mais um gel! Caicão! Olha o pézinho! Nossa! Misha! Que isso! A Misha não quer cair! Mas agora ela foi dropada! O Hulk se mantém! Vamos tomar muita bala! O Kaique tá no cloto perfeito! É ele e o Hulk! O Hulk vai escritando Granadinha! Eita! Olha esse bimbau! Se ele fazer a boa! Vai ser gênio! Mas foi explotado! Kaique tá muito machucado! A equipe da Bastardos a Granadinha vem! Olha! O top 10! Aproveita! Enquanto isso tem um garoto amoríssimo! Tem! É do Alvec na mão dele! Marcelo faz essa boa! O Gil vai com tudo pra cima! Tá pegando fogo ali! A V4! Nossa! Que isso! Paxezera! Colocou primeiro! É o 3x1! Amorim tá no chão! Marcelo! Olha lá! Já conseguiram uma kill em cima da tropa! Muito bom pra T10 isso! Eles tem que pontuar essas killzinhas que estão soltas aí! E deixar pra trocação final que vai certeza que vai ser BD contra T10! Nossa! Eu acho que a trocação final... A trocação final decide! Meu Deus! E olha! Uma top 10 colocando muita pressão! A tropa vai crescendo! O Gil vai pegando mais uma kill! Já são 6 debates! Na conta da top 10! A BD já vai camperando! A safe vai trolando! A BD também tem que abrir o olho em BD! Tem que abrir o olho! Não pode fascinar porque agora, filho! É tudo ou nada! A top 10! O time mesmo desacredizado pelas torcidas! Tá vendo! Tá incomodando! Vou apostando que a T10 ia cair cedo! E a T10 tá aí viva! Agora que vai ter a trocação TD! BD contra a T10! Até ele! Pode cair em top 3! Pode cair em top 3! E olha! A dropa na BD! Vai avançando! Granadinha vai fazendo uma boa! Demais! A BD se cair agora! O título pode ficar em questão! Nossa! A T10 tá muito machucado! Já tá chegando por ali também! Outro time! Pra incomodar! A Dragways agora não podendo cair de jeito nenhum! O Caio tá chegando! O BD vai marcando por ali também! O T10 vai marcando por ali! Já vai cair no primeiro jogador! Vai finalizando! Granadinha vai sendo feita! A BD pode ser desimada! Olha o Gil! Vai com a dropa mais um! Agora é tudo na mão do Max! Vambora, Top 10! Vambora, Pedro! Que espetáculo, né? Que tá sozinho! A BD caiu! Top 2 pra eles! Olha essa bala! Botou muita bala pro Alineiro! Marcelo! A Hebride tá ativada! A Top 10 tá vindo pra ele!